Tu eras aquela que eu mais queria Para me dar algum conforto e companhia Era só contigo que eu sonhava andar Para todo lugar e até quem sabe Talvez casar Ai, o que eu passei Só por te amar A saliva que eu gastei para te mudar Mas esse teu mundo era mais forte do que eu E nem com a força da música Ele se moveu Mesmo sabendo que não gostavas Eu cantaria o anel de Rubi Para te levar ao concerto No caminhão do Rivoli Tu era só a ti O que eu mais queria Que eu mais queria Ao meu lado no concerto Nesse dia Juntos no escuro de uma unidade Ao bar Aquela música maluca Sempre a subir Mas tu não ficaste Nem meia lua Não fizeste um esforço Não fizeste um esforço para gostar E foste embora Contigo aprendi Contigo aprendi Uma grande lição Não se ama Alguém que não o vê Mesma canção Mesmo sabendo que não gostavas Que não ganhei O meu anel de Rubi Para te levar ao concerto Que a vida do Rivoli E nesse dia Que percebi Nada mais por nós havia a fazer A minha paixão A minha paixão Por ti Era um lume Que não tinha mais banha Por qualquer pé Mesmo sabendo que não gostavas E assim Até a minha paixão Não foi Que não ganhei E aí Para te levar ao concerto Que não ganhei Dois 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 Amém.